Cristo levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transgressões Castigo que nos traz a paz estava sobre Ele E por suas chagas fomos sarados Ele tomou sobre si as nossas maldições Ele sofreu para que tivéssemos perdão Seu sangue derramou Para nos resgatar das trevas e nos lavar De toda a iniquidade Jesus Pão da vida Jesus Luz do mundo Príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Fonte Fonte De eternidade Amor Jesus Deus Emmanuel Jesus São todos santos Álvore da vida Rio que brata do trono de Deus A alegria Profunda No meu coração Cristo levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transgressões O castigo que nos traz a paz Castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E por suas chagas Fomos sarados Jesus Jesus Pão da vida Jesus Pão da vida Jesus Luz do mundo Príncipe Príncipe da paz Príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Fonte De eternidade Amor Jesus Jesus Deus Emmanuel Jesus Jesus Deus Emmanuel Jesus Seu Deus Jesus Jesus Jesus, é digno de ir Jesus, é digno de ir Jesus, é digno de ir